5 motivos para rezar a São Bento antes de dormir. Ó glorioso São Bento, que dedicastes a vossa vida a servir a Deus e aos irmãos, e que fostes um exemplo de santidade, de sabedoria e de milagres. Nós vos suplicamos que intercedais por nós junto ao Pai Celestial. Protegei-nos de todo o mal, de toda a tentação, de toda a cilada do inimigo, e dai-nos a graça de seguir os vossos ensinamentos, de praticar a vossa regra, de imitar as vossas virtudes, e de amar a Deus sobre todas as coisas. Ajudai-nos a vencer as nossas fraquezas, a superar as nossas dificuldades, a crescer na fé, na esperança e na caridade, e a sermos fiéis à nossa vocação cristã. Iluminai-nos com a vossa luz, fortalecei-nos com o vosso poder, consolai-nos com a vossa ternura e inspirai-nos com o vosso zelo. Alcançai-nos as bênçãos que necessitamos nesta vida e preparai-nos para a glória eterna, onde contemplaremos a face de Deus e gozaremos da sua paz e da sua alegria. São Bento, rogai por nós. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. A quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Bento, abade e patriarca dos monges do Ocidente, Vós que recebestes do Senhor o dom de operar prodígios e de expulsar os demônios. Nós vos pedimos que nos livreis de todo o perigo, de toda a enfermidade, de toda a diversidade e de toda a maldade. Pelo sinal da Santa Cruz, afastai de nós e de nossas famílias, de nossas casas e de nossos trabalhos, de nossas comunidades e de nossa pátria, todo o poder do maligno, toda a influência do mal, toda a obra das trevas. Pelo vosso medalhão sagrado, defendei-nos dos ataques do inimigo, dos laços do pecado, das ciladas do mundo e das seduções da carne. Pela vossa intercessão poderosa, obtende-nos de Deus a saúde do corpo, da mente e da alma, a prosperidade dos bens temporais e espirituais, a conversão dos pecadores e a salvação dos moribundos. São Bento, rogai por nós. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. A quem nos tem ofendido? E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Bento, mestre de oração e de contemplação, vós que buscastes a Deus com todo o vosso coração, e que o encontrastes na solidão, no silêncio e na obediência. Nós vos pedimos que nos ensineis a rezar com fervor, a meditar com atenção e a escutar com docilidade. Fazei-nos compreender a vontade de Deus em nossas vidas e a cumpri-la com generosidade e alegria. Fazei-nos participar dos vossos louvores, das vossas súplicas, das vossas ações de graças e das vossas ofertas. Fazei-nos sentir a presença de Deus em nós, em nossos irmãos, em nossa igreja e em toda a criação. Fazei-nos experimentar a doçura do amor de Deus, a força da sua graça, a beleza da sua bondade e a grandeza da sua misericórdia. São Bento, rogai por nós. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. A quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Bento, Pai e guia dos monges, vós que fundastes mosteiros e comunidades, e que fortes um modelo de obediência, de humildade e de caridade. Nós vos pedimos que nos ajudeis a viver em comunhão com Deus e com os irmãos, a servir uns aos outros com amor, a edificar uns aos outros com as boas obras, e a testemunhar uns aos outros com o bom exemplo. Fazei-nos respeitar as autoridades legítimas e obedecer-lhes com prontidão e confiança. Fazei-nos acolher os mais fracos, os mais pobres, os mais necessitados, e socorre-los com compaixão e generosidade. Fazei-nos cultivar a simplicidade, a pobreza, a castidade e a alegria. Fazei-nos partilhar os nossos dons, os nossos bens, os nossos projetos e as nossas esperanças. São Bento, rogai por nós. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos. A quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Bento, doutor e mestre da igreja, vós que ensinastes a verdade, a justiça e a santidade, e que fortes um apóstolo da cultura, da civilização e da evangelização, nós vos pedimos que nos ilumineis com a vossa sabedoria, que nos orienteis com o vosso conselho, que nos instruais com a vossa doutrina, e que nos animeis com o vosso ardor. Fazei-nos amar a palavra de Deus e a meditá-la em nosso coração. Fazei-nos estudar as ciências humanas e divinas e a usá-las para o bem comum. Fazei-nos defender a fé católica e a propagá-la com coragem e zelo. Fazei-nos promover a paz, a justiça, a liberdade e a dignidade de todos os homens. São Bento, rogai por nós. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. A quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Música 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 Música